Eu vou trazer o flagrante agora de furto de celular. Acompanhe imagens na tela, porque dessa vez a vítima foi uma mulher que fazia uma chamada de vídeo com um amigo. Estava fazendo a chamada de vídeo, a moça estava sozinha, inclusive, em uma lavanderia, colocando as roupas na máquina, só que de repente, o bandido chega segurando uma maleta. O homem usa um lenço na cabeça e também uma máscara, pra quê? Pra esconder o rosto, claro, né? Ele faz ameaças e exige que ela entregue o aparelho. Como o celular estava sendo utilizado, o rosto do criminoso que fugiu em seguida ficou gravado. Tá aí a cara do meliante! Tá aí a cara do vagabundo! Esse caso chegou pra nós de Brasília e o Brasil inteiro vai acompanhando aqui na tela do nosso programa.